Para encerrar nossa conversa aqui, uma pergunta de ordem partidária. Até bem pouco tempo, o Republicanos seguia de braços dados com o vice-governador Carlos Brandão. Com a entrada do PSDB nos planos de Brandão para 2022, muda o posicionamento do Republicanos em relação ao vice-governador? Olha, o vice-governador Carlos Brandão, inclusive, se elegeu vice-governador nesse último pleito pelo Republicano, pelo Partido Republicano. Inclusive, nós apoiamos o governador Flávio Dino, ajudamos a eleger o conjunto de hoje parlamentares, inclusive os dois senadores, o senador Everton Rocha e o Zé Nigama. E, óbvio que a sua saída para nós, inclusive, particularmente a mim, que não fui comunicado, foi muito ruim. O Republicanos tinha todo um projeto para o futuro, inclusive o tendo como nosso candidato. Com a sua saída, nós ficamos até meio perplexos. No entanto, a gente precisa avançar. A política é muito dinâmica. E nós recebemos a filiação do deputado valoroso do Maranhão, o deputado Gil Coutrin, que hoje faz parte dos quadros partidários do Republicanos do Estado. Hoje nós somos dois deputados. E o parlamentar, o deputado, é muito importante para os partidos a nível nacional. E nesse contexto, nós nos alinhamos a um projeto do senador Everton Rocha. Estamos juntos. O que nós esperamos, inclusive, por fazer parte da base do governo, do governo do Estado, e, óbvio, tendo o governador Flávio Dino como condutor desse processo, é que haja, de fato, um consenso e a identificação de um candidato, ouvindo principalmente os partidos políticos. Todos têm muita legitimidade. O senador Everton Rocha tem muita legitimidade em pleitear uma vaga ao governo do Estado, porque é um senador competente, atuante, muito bem articulado no Congresso Nacional, e pode continuar as ações de Estado e melhorar essas ações ainda mais. Então, eu entendo que essa é uma oportunidade que vamos ter todos os partidos que fazem parte da base, de dialogar, de discutir e encontrar, através de um bom entendimento, um candidato que tenha um perfil, de fato, que atenda aos interesses do Maranhão e, particularmente, esteja envolvido nesse contexto político de interesse partidário. Deputado Federal Kleber Verde, obrigado por nossa conversa. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães. Se aproximem o segundo domingo de maio. Um abraço a todos. Bom dia a todos, boa semana a todos. De volta com você.